Fazer compras ultimamente está se tornando um verdadeiro desafio. Os preços estão cada vez mais altos e é muito oportuno aproveitar as promoções nos supermercados. É isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Oi gente, eu sou a Denise e você está no canal Vivendo e Acontecendo e vim partilhar com vocês algumas coisinhas, alguns itens que eu comprei no supermercado aqui pertinho de casa só porque eu estava em promoção. Aí eu quero mostrar para vocês e partilhar é pouca coisa, vai ser um vídeo rapidinho, mas é sempre um prazer partilhar com vocês um pouco da vida aqui na Itália. E vamos lá para os produtinhos que pegamos. Vamos começar por essa... Isso aqui, gente, são verdurinhas para sopa, tá bom? A gente já compra as verdurinhas assim, congeladinho e pode guardar no congelador por bastante tempo. Esse pacotinho aqui de verdurinha, que são 400 gramas, na promoção custou 1 euro. Foi muito bom e eu trouxe só um. Depois nós temos essas abobrinhas já cortadas em fatia, né? O pacotinho de 450 gramas, estava 50% na promoção e custou 1 euro. E eu comprei 4 dessas, trouxe 4, porque pode deixar no congelador tranquilamente. Uma outra coisa que eu freguei, gente, foram esses croçãzinhos. Eles são ótimos para o café da manhã. Esse pacote aqui de 400 gramas, que tem seu, são 10. 10 unidades custou 1,39. Com 10, ó, 10 croçãs ao interno. E eu trouxe 2 pacotes, porque no café da manhã é muito bom. Depois trouxemos essa torradinha aqui. É muito, muito interessante, é muito boa. O pacotinho foi 1,17, eu coloquei em cima para eu não esquecer. E tem 9 pacotinhos, dá para ver aqui 9 pacotinhos e 36 fatias. Cada pacotinho vem com 4 fatias de, 4 torradinhas, então é muito bom. E o último produtinho que nós trouxemos foi esses grissines, que são esses palitinhos assim. São bem interessantes, bem gostosos, são para comer com queijo, com tomate, tirar gosto, essas coisas assim. Então o pacotinho com 250 gramas tem 4 confecções. Agora eu vou abrir para vocês para mostrar como é dentro. Pronto, gente, abri. São esses palitinhos assim, são muito bons. Ótimos para tirar gosto. Ótimo também para ficar assim, mastigando alguma coisa nas horas, horas vagas em casa. E não são muito calóricos, são muito bons. Esses foram nossos produtos que compramos no supermercado aqui pertinho de casa. E agora eu quero dizer quanto foi que eu gastei, gente. Está aqui a notinha. Nós gastamos 11,81 euros. Está aqui o total, vocês podem ver. E foi isso. Essa comprinha deu 11,81 euros. E comentem aí o que vocês acharam das comprinhas de hoje. Bom, gente. Esses foram os produtinhos que nós compramos e mostramos para vocês agora. Mas se vocês quiserem ver mais um pouquinho de preços no supermercado nenhum dos supermercados aqui da Itália. Esse que a gente faz compras aqui pertinho de casa. Vou deixar agora o folheando com vocês. Assim, vocês vão poder olhar, curiosar, pintar, ver preços de muitos outros produtos. E ter uma noção de como é a vida aqui na Itália. Do custo de vida aqui na Itália. Folheando é com vocês. A Itália Bom gente, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Dos poucos itens que nós mostramos Deixe o seu like se você esqueceu De deixar lá no início do vídeo Comente aqui embaixo O que você achou de cada produtinho que eu mostrei A gente agradece quem ficou Conosco até o final Agradece de coração e até o próximo vídeo